Eu queria mandar um abraço também, tem uma pessoa que faz parte disso aqui, eu queria mandar um abraço para Mário Braga, ele nos ajudou muito em produções de alguns CDs, do CD volume 7, do CD volume 8, volume 9, volume 10, volume 11, ele estava sempre presente com a gente, obrigado pelos teclados, pelas ideias, pelas noites perdidas lá nos estúdios, a gente tomando só café passando a noite, isso é importante, isso aqui tem uma fatia de cada um que lutou por isso. Quero mandar um abraço para Marcílio Quino, um abraço para meu amigo Edivaldo Monteiro, um abraço especial, toda essa galera parceira que fez parte de tudo isso.